Oiê, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem com vocês. Hoje eu vim fazer aqui um top de bases, mostrar as minhas bases favoritas do momento. Eu vou mostrar quatro produtos que são duas bases líquidas, um em pó e um Sissy Queen. Todos são aí da mesma categoria de produtos, né, que é pra cobertura de pele. Então eu acho que valia colocar todos no mesmo vídeo. E vamos lá! A base que eu mais amo é essa da Bourjois, que é a Health Mixerum. A minha cor é 52, Vanilla. Eu compro sempre na Cefa. Ela custa uns entre 70 e 80 reais, que é um preço muito bom. A minha pele é bem seca, mas eu transpiro muito. Eu não tenho problema com a obesidade, mas eu tenho com transpirar bastante. E eu tenho sarda, melasma e rosácea, então eu tenho uma pele bem manchada. Eu gosto dessa base porque ela tem uma cobertura natural, um acabamento natural. Ela não é muito mate, mas também não é luminosa. Ela é uma base que realmente fica natural. Então ela super dá certo pra mim. Mesmo nos dias que minha pele tá muito seca, ela não craquela. Eu amo essa base. Esse é meu segundo tubo e já tá acabando, já tenho que comprar de novo. Outra base que eu amo é a Studio Sculpt da MAC. Ela é uma base com cobertura mais pesada e com uma textura meio gel. A minha cor é NW15. Ela custa, acho que uns 120, 130 reais. Eu gosto muito dessa base, só que ela tem um porém. Se a minha pele estiver mais seca, ela craquela todinha. O que eu gosto nessa base é que ela cobre muito. Então quando eu preciso de bastante cobertura, eu hidrato bem a minha pele antes e uso ela depois. Porque se for uma maquiagem mais compressa, como eu falei que a minha pele tá mais seca, ela vai craquelar. Essa base cobre muito e quem tem pele seca e gosta de bastante cobertura vai amar. Se vocês tiverem ouvido uns barulhinhos, é que a Zoé hoje resolveu participar de todos os vídeos que eu tô gravando. Então ela mordendo a minha mão, querendo aparecer, querendo pular em mim todos eles. E mais uma base que eu amo, mas é uma base em pó, é a Studio Fix da MAC também. E a Studio Fix ela é assim, ela parece uma base em pó, né? Ela tem um espelho aqui. E aqui ela tem um compartimento onde fica uma esponjinha. Eu quase não uso a esponja, mas assim, quando eu carrego na bolsa, pra dar uma retocada mesmo. Eu uso essa base tanto pra dar acabamento em outras bases, como a da Bourjois. Hoje eu passei a da Bourjois e passei essa por cima. Então eu uso como se fosse um pó. Mas eu também uso uma quantidade um pouco maior dela sozinha, só pra dar uma cobertura leve mesmo na pele. Num dia que eu vou, sei lá, só passar um protetor solar e sair. Aí eu vou e passo um pouquinho dela pra não ficar uma cara realmente lavada. E aí mais um produto de pele que eu amo. Ele apareceu nos meus favoritos de 2015. É o CC Queen da Ocean Femme. Ele não tem cor, ele é branquinho e aí quando a gente passa, quando a gente espalha, ele se adapta ao tom da pele. Eu vou colocar uma mostrinha de cores das bases no post desse vídeo no blog. Então clica aqui no box de informações que lá vai ter mais detalhado quais são as minhas cores, pra quem tem o tipo de pele, o tom de pele parecido com o meu, possa ter esse vídeo como referência. E aí ele é branquinho e se adapta ao tom de pele. E o que eu gosto nele é que ele não fica muito mate, igual alguns BB Queens que eu experimentei, mas também não fica muito luminoso. E esse aqui pra mim, entre todos os BB Queens e CC Queens que eu experimentei, é o que fica mais na medida certa. Não é tão seco nem tão luminoso. Não fica tão opaco nem tão brilhando. Então eu gostei muito dele. Ele tem FPS 40, vem em 30ml. Eu recebi ele da marca, então eu não sei falar o preço dele certinho, mas não deve ser tão caro. Não deve ser super baratinho, mas não deve ser tão caro. Quando o meu acabar eu quero comprar outro, com certeza, porque o dia que eu vou usar uma maquiagem mais leve, eu sempre opto por ele. Eu quero que vocês me contem qual a base favorita de vocês. Usem aqui os comentários do vídeo ou do blog pra comentar. Não deixem de contar pra mim se vocês conhecem algum desses produtos e como ele é com vocês. Porque base é uma coisa que dá muita diferença de uma pessoa pra outra, por causa do tipo de pele. Às vezes até a tonalidade pode interferir. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de clicar no gostei aqui embaixo pra mim. Eu fico super...